Olá, minha gente! 14 horas em ponto. E agora é hora do quê? Muito bem! Contação de histórias. Vamos ver. Já tem gente aqui comigo? Vamos ver de onde tem gente falando aqui comigo. Olha, a Raquel já entrou aqui. A Maria, a Fernanda, João Paulo. Meu Deus, tá lotando essa sala. Pra quem tá entrando agora e não tá entendendo nada, gente, vai começar uma contação de histórias. E a gente sempre começa, pra quem já tá me acompanhando aqui, a gente sempre começa com uma música, né? Pra ir animando. Muito bem. Pra quem, ó, tá reconhecendo? Olha o colégio integrado aqui com a gente. Alguém tá reconhecendo que música que é essa? Muito bem, sítio do pica-pau amarelo. Todo mundo dançando aqui. Enquanto o resto do pessoal vai entrando. Muito que bem. O pessoal já tá se acomodando. Tô vendo que tem gente já sentando aqui nos cantinhos. Isso. Sofá não tá legal? Senta no chão, então. Vai que é pra cama? Vai lá pra cama, então. Muito bem, sítio do pica-pau amarelo. Quero ver todo mundo entrando aqui com a gente. Enquanto isso, vamos dançar, gente? Vamos dançar? Ai, vou levantar. Vou levantar, que dançar sentado não dá, né? Então vamos lá. Pra quem não tá entendendo nada, vamos começar uma contação de histórias. Mas antes a gente aquece o corpo. Isso. Aquece a voz, né? Junto com o Gilberto Gil. E seu sítio do pica-pau amarelo. Pode fazer uma dança louca também, se você quiser. Qual que é o jeito mais louco que você dança? Mostra aí pra mim. Nossa, que esquisital você dançando, hein? Ai, gostou do meu look, Fernanda? Em homenagem aos nossos personagens de hoje, que daqui a pouco vocês vão conhecer, hein? Sítio do pica-pau amarelo. Vão me falando, gente, de onde vocês estão aí escutando essa história. Olha que as maricotinhas já entraram diretamente do Ceará. Boa tarde, Maria Eduarda, Maria Helena. Me falem de onde vocês estão falando. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tá sempre aqui comigo, gente. Tô adorando. As maricotas tão chegando. Ai, meu Deus. Tem Belo Horizonte. O pessoal de Belo Horizonte aqui comigo. Jaguariúna, São Paulo. Ceará, que eu falei. O Berlândia. Maravilhoso Berlândia. BH. Gente, Minas se reuniu nesse momento pra escutar a história, né? Gosto assim. Espírito Santo. Estive no Espírito Santo antes de toda essa loucura. Adorei, gente. Adorei as praias. Maravilhosas, Espírito Santo. Michelle entrando. Falem mais de onde que vocês estão falando comigo. José, que entrou agora. A Renata, a Juliana. Gente, tem gente sabe de onde falando aqui com a gente? Escutando essa história. De um lugar muito longe. Qual mais longe que você conhece? Né? Esse lugar não é tão longe. Tem uma pessoa aqui lá da Alemanha. Gente, pensa que longe. Gente, o Wilson, que tá lá na Alemanha, tá sempre aqui com a gente, escutando as histórias. Adora história. Ele é criança grande já, mas adora histórias, não perde nenhuma. Tem também uma outra pessoa que também tá de um lugar longe, gente. Ou vai de avião, ou vai de navio. Não dá pra ir de balsinha, não. Lá de Nova York, acredita? Nova York também escutando história aqui com a gente, na companhia das letrinhas. Muito bem. Acho que já deu tempo de entrar todo mundo, né? Mas tem um tempo, quem chegar atrasado, vai pegar a gente já na metade da conversa aqui. E pra quem não tá entendendo nada, a primeira vez que tá aqui na página da companhia das letrinhas, eu vou falar. Companhia das letrinhas, gente. Olha, longe é pra onde vamos com as histórias. Ai, Dulce, maravilhosa. Olha a poetisa, gente. Vamos escrever um livro depois dessas contações. A Rúbia com a Olivia também já entraram aqui. Olha o Paulo de Maceió, gente. Esse nordeste maravilhoso. A Kelly. Então, vamos lá, gente. Vamos à história, né? Porque tá todo mundo aqui ansioso pra isso. É, gente. Com toda essa epidemia, com essa coisa de quarentena, a companhia das letrinhas e a pequena Zara falou, não, gente. Não. Ninguém vai ficar em casa sem fazer nada, não. A gente vai escutar história, a gente vai ler livro de graça, a gente vai fazer um monte de coisa. Mas é por isso estou aqui. Porque eles me convidaram pra contar uma história pra vocês, pra gente fazer aqui uma festa. Mas como tem muita gente aqui que eu não conheço, tem muita gente aqui. Olha, o Wilson Caius já voltou diretamente da Alemanha, porque a Alemanha é muito longe, né, gente? Então, quando a gente não conhece uma pessoa, porque muitos também acho que não estão me conhecendo, né? Não estão reconhecendo meus casos? Então, vamos se apresentar? Que é assim que funciona, né, gente? Quando a gente não conhece uma pessoa, aí ia ver pela primeira vez o que a gente faz? Exatamente, se apresenta. Então, vamos à apresentação, só que de um jeito diferente, gente. Vamos parar com esse negócio de Ui, tudo bem? Meu nome é fulano de tal. Não, gente. Vamos lá. Vamos ser, né, mais, assim, criativo. Vamos se apresentar de um jeito diferente. Vamos nos apresentar cantando. Estão prontos vocês aí de casa? Estão, né? Então, vamos à apresentação. Muita gente entrando. A Bárbara e o Dom estão chegando aqui também. Nós vamos nos apresentar, porque tem muita gente nova aqui. Estou me sentindo, gente, como se estivessem aqui, na sala de casa. Então, vamos se apresentar? Prontos? Meu nome é Zenaize. Boa tarde, muito prazer. Quero conhecer mais gente. Então, me diga quem é você. É você mesma. Para, não se esconde. Não precisa ficar com vergonha, não. É todo mundo amigo aqui. Todo mundo, gente boa. Tá com vergonha? Tá. Então, fica aí quietinho, que eu vou perguntar pra outra pessoa. Qual que é o seu nome? É você mesmo. Fala alto, que eu não tô escutando. Como? Fábio. E aí, Fábio? Tudo bem diretamente? O da Escola Harmonia, que tá sempre aqui com a gente. Eu já conheço o Fábio, gente. Mas muita gente não conhece, não sabe o que tá perdendo. Fábio, gente, boníssimo. Então, Fábio, essa é pra você. Boa tarde, esse é o Fábio. Fábio, muito prazer, mas eu quero conhecer mais gente. Então, me diga quem é você. Isso, você. Fala pra mim bem alto o seu nome. Olivia! É a Oli que tá aqui com a gente. A Olivia, gente. Uma bebezucha linda. Que vocês também precisam conhecer. Eu tô primeiro falando dessas pessoas que eu já conheço, porque eu quero que vocês conheçam. Sabe quando você tem amigos legais que você quer apresentar pros outros amigos pra ficar assim, uma corrente de amigos? Então, é isso. Então, Oli, essa é pra você. Boa tarde, essa é a Oli. Oli, muito prazer, mas eu quero conhecer mais gente. Então, me diga quem é você. A Sandra. Tudo bem, Sandra? Nossa, toda bonita a Sandra aqui, gente, nessa foto maravilhosa. Muito prazer, Sandra. Nós nos conhecemos ainda, né? Depois vamos conversar um pouco mais, né? Falar sobre as novidades do mundo, do Brasil. Tudo bem? Então, Sandra, muito prazer. Essa é pra você. Boa tarde, essa é a Sandra. Sandra, muito prazer, mas eu quero conhecer mais gente. Então, me diga quem é você. Vamos ver aqui. O Vinícius tá falando que as maricotas já estão presentes. Adoro. Cris! E aí, Cris? Tudo bem? Primeira vez aqui com a gente na sala, nessa contação de histórias. Já veio antes? Olha, fica, viu? Fica que vai ter bolo. Não, não vai ter bolo, não. Vai ter história. Então, Cris, essa é pra você. Boa tarde, essa é a Cris. Cris, muito prazer, mas eu quero conhecer mais gente. Gente do céu. Tem muita gente entrando. Muita gente entrando. Pera, vamos fazer o seguinte, gente. Pra gente não ficar... Não digo perder tempo, porque conhecer pessoas é um investimento. Mas pra gente facilitar aqui o negócio, se apresentar mais rápido e ir pra história, quando eu disser quero conhecer mais gente, me diga quem é você, você, aí de casa, de onde quer que você esteja, vai me falar bem alto o seu nome. Tá? Mas fala alto, gente. Até levanta, se for o caso, daquela, sabe? Aquela relaxada aqui no corpo pra falar bem alto o seu nome que eu quero escutar daqui. Fechado? Fechado? Tem muita gente aí falando fechado, fechado. Então vamos lá. Pronto pra apresentação, hein? Todo mundo junto. Aquela bagunça organizada. Meu nome é Zenaide. Boa tarde, muito prazer. Quero conhecer mais gente, então me diga. Tem mais um pouquinho de ar, hein? Quem é você? Fala mais alto que eu não tô escutando daqui. Hã? E aí, tudo bem? E você? Eu não tô escutando, você tá falando muito baixo. Muito bem. Tem a Laura aqui, a Francine, a Dulce de Uberlândia, o Paulo gritando aqui, o Dom. Quem mais tá aqui com a gente? Fala mais alto. Gente, pera. Esse aqui gritou tão alto que é meu ouvido até. Vamos lá. Quem mais tá aqui? Ana Luísa e Ana Clara também estão aqui com a gente. Quem mais? A Josiane também tá aqui com a gente. Daniel, Daniela, Helena, Helena, Renata. Cris. Muita gente aqui, todo mundo gritando. Lá vira, pelo amor de Deus. Agora para, gente. Devidamente apresentados, vamos à nossa história. Mas aqui, quem já tá comigo já há algum tempo, sabe que a gente não começa uma história de qualquer jeito, gente. Depois que apresenta, aí tem todo um ritual, uma preparação. A gente sempre começa essa história com alguns ingredientes que são essenciais. Então você, que já tem estado aqui com a gente na Companhia das Letrinhas escutando a história. E você, que acabou de chegar, eu pergunto, para a gente escutar e contar uma história, o que a gente precisa? Para a história de hoje, a gente vai precisar de dez ingredientes, pelo menos dez ingredientes. Por enquanto, não tem nenhum. Então eu pergunto para vocês, aí do outro lado, o que a gente precisa para contar e escutar uma história? Dez ingredientes valendo! Vamos lá, todo mundo pensando o que que precisa para escutar e para contar uma história? Meu Deus, mãe, me ajuda aqui! O que que precisa para a história? Vamos ver. Precisa... A Duz falou uma coisa aqui, um ingrediente que nunca ninguém colocou, mas eu acho que é essencial. Borboletas no estômago, sim, sabe aquela sensação de felicidade, de ansiedade? É isso, borboletas no estômago, arrasou, Duz. Então já temos um ingrediente. Precisamos de personagens, Vinícius está falando. Precisamos de um local, um local, gente, uma história não é em qualquer lugar, tá? Então precisamos de um local, precisamos de atenção, sim, gente, muita atenção para prestar atenção em todos os detalhes da história, para onde vai, para onde vem, porque de repente acontece um detalhe importante que a gente não pode perder. Precisa de concentração, concentração e atenção estão ali, gente. Então, ó, já temos cinco ingredientes. Vamos ver aqui. Gente, o Vinícius, acho que o Vinícius não almoçou ainda. Sabe quem ele falou que precisa? Um pão quentinho. E eu não vou dispensar pão quentinho, porque pão quentinho a gente gosta, né? E se ele entrar numa história, eu não vou nem ligar. Eu vou adorar ter um pão quentinho numa história. Gente, aqui, a Graça falou uma coisa que sem isso não tem história de jeito nenhum. Imaginação. Sim, muita imaginação. Imaginação é o nosso sétimo ingrediente. Ai, gente, olha a Dulce falando aqui. Dulce? Eu não vou te dar caixão, não, Dulce. A Dulce está falando, gente, que precisa de um contador magia como eu, gente. Então, precisa de uma pessoa contando essa história, né? Então, temos aqui o oitavo ingrediente. Olha, gente, a pessoa que pão quentinho ama. Então, foi uma boa ideia ter colocado um pão quentinho aqui na história, né? Então, vamos ver. Gente, está faltando dois ingredientes. Dois. Muito bem, gente. Criatividade. Sem criatividade. Não tem história. Criatividade e imaginação, ó. Andam assim. Muito que bem. Criatividade. Nosso nono ingrediente. Agora, o último ingrediente. Aqui. Crianças para escutar. Eu digo crianças, adultos. Todo mundo, gente. Eu costumo falar que em contação de histórias, o público é de zero a cento e nove, cento e dez anos, assim, mais ou menos. Então, já temos todos os ingredientes. E o Vinícius acaba de falar o último ingrediente que falta, gente. Esse é tipo sal que a gente deixa para colocar por último, assim, para provar, para ver se está bom, que é a música. Sim. Vamos chamar essa história como uma música. Porque sem música não tem história, não, gente. Para mim, pelo menos, não tem. Então, aproveita que você já está com esses dez ingredientes na mão. Está aqui? Então, vamos lá. Agora, você vai levantar a mão direita. A outra direita. Não, está levantando errado. Essa é a esquerda. Quer levantar a esquerda? Então, está bom. Levanta a esquerda também. Direita, esquerda. Assim. Isso. Já confere aqui? Está tudo certo aqui? Está cheirosinho. Essa quarentena, gente, vocês estão tomando banho? Estão, né? Estão tão boa. Está bom. Então, vamos lá. Então, com as mãos levantadas, vocês vão abaixar, porque não tem nada a ver com a música, mas vão usar as palmas assim, ó. Muito bem. Batendo na perna e chamando essa história com música. Você que já sabe, me ajuda. Canta bem alto daí. Está bom? Estou ouvindo, hein? Um, dois, três. Agora é a hora da história. Não importa de que tempo ela é. Tem história de princesa e de pirata. De castelha até de sapo com chulé. Muito bem. Eu vi que tem gente aí que já participou das outras contações, que já está sabendo a música de trás e da frente. Então, vamos cantar novamente para essas pessoas que chegaram hoje, que pegaram só um pedacinho da música. Deu para aprender um pedaço, né? É facinho, né? Fácil, né? Então, vamos lá. Todo mundo junto. Então, vamos lá? Todo mundo pronto? Um, dois, três. Agora é a hora da história. Não me importa de que tempo ela é. Tem história de princesa e de... Muito bem, de pirata. De castelha até de sapo com... Perfeito, gente. Já vamos montar um coral. Passou a quarentena, a gente marca se encontrar e cantar essa música todo mundo junto. Fazer uma contação de histórias assim ao ar vivo. Fechado? E todo mundo cantando essa música junto comigo. Então, já que temos música e temos dez ingredientes, pega tudo isso e mistura. Mistura bem. Mistura bem. Quem cozinha aí sabe que se não misturar bem os ingredientes, dá ruim lá no final. Fica tudo embolado. Muito bem. Aqui mistura bem. Dá aquela chacoalhada. Isso. Chacoalha. Mistura mais um pouco. Música, criatividade, imaginação, pão quentinho. Mistura tudo porque daqui vai sair uma história. Será que ela está pronta? Deixa eu ver. Tem uma história aqui, hein, gente? Todo mundo pronto aí? Então, vamos lá. Nossa história de hoje começa num lugar. Alguém falou aí que tem que ter um lugar para ter uma história. Um lugar. E esse lugar era um sítio. Ai, vocês conhecem sítio? Tem alguém aí que está num sítio? Agora, nesse momento, passando a quarentena num sítio? Tem, né? Está se divertindo horrores. É uma delícia sítio, né? Então, a nossa história de hoje se passa num sítio. Ai, um sítio, né? Todo mundo sabe tem lá aquele espaço grande para correr. Vários animais. E esse sítio, além de tudo isso que vocês conhecem, lugar para correr, animais, pomar. Imagina como é a manga no pé, goiaba no pé, acerola no pé. Tinha tudo isso lá. Mas tinha outras coisinhas também. Tinha um riacho, um ribeirão, que é um pequeno rio. E lá no fundo desse ribeirão, gente, não tinha só pedras e peixinhos, não. Sabe o que tinha lá? Um reino encantado. Imagina, um reino encantado. Você pega, coloca a carona lá no meio do rio, assim, ó. E vê um reino encantado, pois era isso que tinha lá naquele ribeirão. Um reino encantado chamado Reino das Águas Claras. E ainda nesse sítio, tinha, claro, uma casa. Gente, eu vou falar aqui, olha, tem gente na fazenda. Agora eu não vou olhar todos os comentários, porque senão a gente vai se perder na história, tá bom? Mas em certos momentos da história, eu vou olhar porque eu vou perguntar coisas pra vocês, tá bom? Mas nesse momento que nós entramos no sítio, eu não vou olhar os comentários, tá bom? Então voltemos ao nosso sítio. Lugar maravilhoso e lá tinha uma casa. Se tem uma casa, normalmente tem alguém morando nessa casa, não é mesmo? E nessa casa morava uma senhora. Uma senhora maravilhosa, uma vovó. Ai, gente, quem tem vovó sabe o quão gostoso é, né? Fazer aquele escafunezinho na cabeça, brincar, ensinar umas coisas assim que só as pessoas mais velhas sabem, não é mesmo? Tinha uma vovó lá e o nome dela era Dona Benta. E se tinha uma avó? É avó, tem o quê? Exatamente. Um neto, uma neta. E no caso da Dona Benta, ela tinha uma neta. Assim como vocês, gente, essa beca que adorava brincar, chamada Lúcia. Mas a Lúcia, gente, ela tinha uma característica tão bonitinha, ela tinha um narizinho assim, ó, arrebitadinho. Então todo mundo conhecia ela como narizinho. Então era assim, Ô narizinho, vem aqui, todo mundo só conhecia a Lúcia como narizinho. E ainda nessa casa morava ela, maravilhosa. Acho que é a que eu mais gosto nessa casa. Gosto de todo mundo, mas ela, Tia Anastácia. Tia Anastácia ajudava nos afazeres domésticos, né? E arrumava tudo bonitinho, mas a coisa que ela mais era muito boa. Sabe aquela pessoa que tem uma qualidade danada de boa? A dela era cozinhar. Se a dela é cozinhar, gente, a minha é comer, porque eu adoro comer. Sei cozinhar, uma coisinha ou outra, mas eu adoro comer. Tia Anastácia. Ai, gente, fazer umas comidas assim, deliciosa. Vocês gostam de comer também, né? O que vocês gostam de comer? Pizza. Ai, pizza é uma delícia, né? Pizza é muito gostoso. Macarronada. Ai, eu adoro macarronada. O que mais? Salada. Gente, eu adoro salada. Eu amo salada. Salada e sopa, por incrível que pareça. Eu como assim, adoro. O que mais que vocês gostam de comer? Doce. Quem não gosta de comer doce? Ai, que delícia. Torta doce. Torta salgada também. Adoro torta salgada. E a Tia Anastácia, gente, ela fazia umas coisas assim, diferentes, sabe? Tipo, marmelada de banana, bananada de goiaba. Ai, gente, ela fazia também goiabada de marmelo. Exatamente. Eu tô falando do quê? Do sítio do pica-pau amarelo. Sim, gente, esse era o sítio do pica-pau amarelo. E nesse sítio moravam essas três pessoas, né? A Narizinho também tinha um primo, Pedrinho, mas ele ia só nas férias pra lá. E a Narizinho, assim, durante toda a vida dela, ela ficava muito sozinha em casa, gente. Porque naquela época, olha essa notícia, até senta pra você não cair aí na cadeira, gente, do sofá, da cama. Naquele tempo, a Narizinho, ela não ia pra escola. Não ia porque as meninas não iam pra escola, então ela ficava lá sozinha, né? Com a tia Anastácia, com a avó Benta, aí brincava, né? Porque tinha muito espaço pra brincar. Brincava com o Pedrinho quando ele ia pra lá. Até que um dia, pra acabar com aquela solidão, a tia Anastácia, maravilhosa, foi lá e fez uma boneca linda, maravilhosa, pra Narizinho. Ai, quando a Narizinho pegou aquela boneca, ai, que boneca mais linda! Ai, eu vou te chamar pra sempre, você é a coisa mais linda. Ai, que coisa mais linda! Enchi ela de beijinhos. Pra onde ela ia, levava a boneca junto. Alguém aqui sabe o nome dessa boneca? Muito bem, Emília! Emília era a melhor amiga de Narizinho. Vocês aí de casa, vocês têm um brinquedo que vocês amam muito, assim que, ó, vai pra casa dos parentes, vai pra casa dos amiguinhos, vai pra escola, vai brincar no parquinho, lá no playground, num tanque de areia, você tá sempre com esse brinquedo? Você tem um brinquedo favorito? Eu tenho, gente! Eu tenho um brinquedo favorito, vou até mostrar pra vocês. Não sai de perto de mim, tô aqui contando história, tá aqui do meu ladinho. Ó, coisa linda! Esse é o meu brinquedo favorito, o nome dele é Frederico. Alguém aqui tem um brinquedo favorito? Fala aí pra mim, o que vocês têm de brinquedo favorito? Olha, um carrinho, um carrinho super legal, gente, maravilhoso, um carrinho pra vai, chegar nos lugares mais rápido, né? Ai, olha só, a Bárbara tem um ursinho, a Bárbara e o Dom, chamado Ursinho Omelete. Ai, adorei! Girafales é uma girafa. Gente, eu adoro girafa, tá vendo aqui, ó, que tem umas girafas? Eu adoro girafa também. Panda Lulu é o brinquedo favorito da Olivia. Quem mais? A Nana, a Carol tá falando que a Nana, é a Naninha? Naninha ou o lencinho? Vamos ver quem mais tem brinquedo favorito aqui. Olha, a outra tem uma boneca também, que é o favorito. Boneca, sempre tem bastante gente, né? Tem boneca, muitos ursinhos de pelúcia aqui, muita pelúcia. Igor tem um caminhão. Caminhão. Igor, depois da quarentena, coloca todo mundo nesse caminhão aí, vamos pra algum lugar, hein? Escutar a história de pertinho, na fazenda, porque alguém aí tá passando a quarentena na fazenda, a gente já vai pra fazenda dessa pessoa. Tá bom com o seu caminhão, Igor? Tem mais brinquedos favoritos aqui, gente? Nossa, tem muito caminhão. Vai caber muita gente. Olha a sereia, tem um ursinho de pelúcia. Sereia, gente, tá aqui com a gente também, vou falar quem é sereia, um cachorrinho. Cachorro também gosta de história. Parece que não, mas gosta, gente. O Henrique tem um dinossauro. A Duz tem uma violinha azul. Aqui a gatinha, a Luísa, enfim, tô percebendo aqui, todo mundo tem um brinquedo favorito. E o brinquedo favorito da Narizinho era Emília, a sua boneca que lhe acompanhava em todas as aventuras, brincadeiras, na hora de dormir, na hora dos aprendizados, tudo. Só que a Narizinho, ela tava triste. Porque apesar daquela companhia maravilhosa, né, da Emília, não tá reclamando, gente, tá ótimo, ela é super parceira. Ai, mas ela tava tão sozinha, assim, se sentindo tão sozinha, que ela pensou, ai, gente, já pensou, não, pensa aqui comigo, já pensou se a Emília falasse? Não ia ser incrível? Imagina, você aí, Bárbara, com seu omelete falando, você não ia adorar? A sua violinha azul doce, se ela falasse com você, ai, como você está me tocando bem hoje, doce, hein? E o seu caminhão, Igor, se ele falasse? E aí, Igor, vamos subir, vamos dar o rolê aqui comigo, Igor, no nosso caminhãozão, sabe a química, eu sou forte? Imagina, gente, se o seu brinquedo favorito falasse, imagina aqui o Frederico, Frederico, vamos viajar comigo? Ai, vamos sim, claro, eu adoro viajar, não, 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 ia ser maravilhoso, né, gente, a gente nunca mais ia se sentir sozinha, se o nosso brinquedo favorito falasse com a gente, e a Emília ficou encanada, né, a Emília não, a Narizinha ficou encanada, ai, eu queria tanto que a Emília falasse, ai, como eu queria que ela falasse, gente, foi então, que ela lembrou, que lá no reino das águas claras, lembra que eu falei? Que lá no ribeirão, no fundo do ribeirão, tinha um reino encantado, um reino encantado, cheio de magia, pois bem, ela lembrou que lá, tinha um doutor caramujo, sim, era um caramujo, e um doutor, inteligentíssimo, que tinha solução, para todos os problemas, porque ele, tinha uma maletinha, como essa, onde ele carregava pílulas, gente, que serviam para tudo, eu acho que naquela maletinha, devia até ter alguma pílula lá, para esse coronavírus, viu, não sei não, ela teve uma ideia, é isso gente, eu vou lá no reino das águas claras, falo com o doutor caramujo, e peço uma pílula falante, já pensou, se ele conseguir para a Emília, eu posso até ver, se ele tem depois para vocês, assim, o que vocês acham, ia ser legal, Emília falar, ah, a narizinho então, ficou ansiosa, ela pensou, não, no dia seguinte, logo cedinho, eu vou lá falar com o doutor caramujo, e assim foi, ela foi dormir, abraçadinha com sua Emília, ah, Emília, se tudo der certo, amanhã uma hora dessa, você vai estar conversando comigo, conversando com eles, conversando com o Brasil, e com o mundo, e assim foi, dormiu, no dia seguinte, bem cedinho, acordou, pegou sua boneca, e foi direto, para o reino das águas claras, chegando lá, ela explicou, toda a situação, para o doutor caramujo, tudo o que ela queria, uma pílula falante, seria assim, necessário, para fazer sua boneca favorita, falar, e o doutor caramujo, já foi logo falando, minhas filhas, que ótima ideia, uma boneca falante, ia ser incrível, uma coisa horrível aconteceu Narizinho ficou preocupada, gente o que tão horrível pode ter acontecido para ele estar chorando desse jeito Oh Narizinho, menina Narizinho você não sabe o que aconteceu alguém entrou aqui no meu laboratório e pegou todas as minhas de pílulas e não parava de chorar, gente Narizinho falou, mas doutor Caramujas, só compraram outras, não? quem foi que fez essas pílulas? não pode te dar mais pílulas? não, minha filha, não pode porque quem fazia essas pílulas era o besouro só que o besouro morreu e ele me vendeu as últimas mil pílulas e sobraram só cem tinha só cem na minha mala e olha aqui, tá vendo? vazia, vazia não tem nada aqui alguém roubou as minhas de pílulas poxa, Narizinho ficou triste ai gente, lá se foi a minha única chance de ver a minha boneca falar e agora percebendo a tristeza daquela menina doutor Caramujo já foi logo falando ai minha filha, não, mas espera aí eu tenho uma ideia aqui no reino tem um papagaio falante ele fala muito o que a gente pode fazer é matamos esse papagaio abrimos sua garganta pegamos uma ou outra falhinha lá e colocamos em sua boneca e assim ela poderá falar com você a hora que você quiser o que você acha da minha ideia narizinho olhou pra doutor Caramujo e disse imagina que eu vou querer matar um bichinho só pra satisfazer um capricho meu não, 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 não não, não não quero saber de mortes aqui não quero saber de ninguém passando a faca na garganta de ninguém me conforme com a minha bonequinha assim ela tá ótima tá linda maravilhosa consigo brincar então pode deixar o papagaio lá no cantinho dele tá bom? e aí naquele mesmo minuto entrou um sapo reclamando com dor de barriga ai 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 minha barriguinha narizinho olhou pra aquele sapo sem entender nada nossa sapo o que que aconteceu? tá com dor de barriga ai eu já tive é horrível a tia Anastasia ela faz lá um chá pra mim melhora ai não adianta chá nenhum eu comi alguma coisa que me fez mal por isso eu vim falar com o doutor Caramujo doutor Caramujo quando viu quando viu aquele sapo quando viu aquele sapo aquela barrigona inchada não teve dúvidas ih senhor sapo deu ruim aí hein o que que o senhor comeu? fala pra mim ele tinha dito que tinha comido algumas pedrinhas gente o sapo tá doidão quem come pedra sapo e o doutor Caramujo não teve dúvidas ó sapo se você quer realmente sarar não há dúvidas terei que abrir a sua barriguinha e ver o que que tem aí dentro o sapo na hora se assustou mas tava doendo tanto gente que ele falou ai tá bom vai abre aí minha barriga e o doutor Caramujo foi logo fazendo a cirurgia né não vamos lavar as mãos aqui vinte segundos né lavando as mãos lavou as mãos e abriu o barrigão do sapo quando ele olhou lá dentro gente não é possível não acredito que os meus olhos estão vendo começou a mexer lá dentro da barriga do sapo gente ai isso aqui é gosma de sapo vamos ver se tem gente quando ele abriu a barriga do sapo viu todas as suas pílulas que tinham sumido ali no barrigão do sapo e ele foi logo falando o narizinho vamos torcer pra pílula falante estar aqui procurou recuperou pílula por pílula uma aqui duas aqui sessenta e quatro aqui no meio da contagem ele percebeu que ai pera que tem uma aqui que eu conheço tem gente com nojo aqui gente calma é só meleca de sapo parece o que um ranho de nariz ó parece um pouquinho né e o doutor Caramujo encontrou ela gente olha que meleca vai tirar de dentro da barriga de um sapo seu sapo fica aqui costurou o sapo de volta gente vamos costurar aqui depois de tirar todas as suas pílulas o sapo se recuperava bem eu tô ótimo eu tô ótimo se recuperava bem e o doutor olha isso querida narizinho que tenho aqui em minhas mãos sim essa era a pílula falante narizinho ficou super feliz ai gente deu certo ai meu Deus agora a Emília vai falar gente o que será que ela vai falar será que ela vai ficar brava porque um dia eu descosturei ela assim que ele ai não sei ai meu Deus ela vai falar e o doutor Caramujo né falou então ó tá aqui a pílula é só empregar pra ela narizinho foi lá pegou a pílula ai tem um pouquinho de sujeira de sapo aqui ai vou tirar né porque depois vai que a a boneca reclama pronto Emília não deve gostar de sapo alguém aí gosta de gosma de sapo? não? será que é ruim? deixa eu colocar na boca não coloca na boca não gosma de sapo não é legal pois bem narizinho pegou aquela pílula ai ela tava tão ansiosa gente tava tão ansiosa mas morrendo de vontade de ver sua boneca falar como será a voz dessa boneca gente será que a que a Emília fala assim ai meu nome é Emília ai será uma vozinha assim meio irritante não sei só tomando a pílula pra saber então a narizinho foi lá abriu a boca cancã até três vamos contar junto gente um dois e três e deu a pílula pra Emília e ficou ansiosa pra ver o resultado né ai meu Deus será que funcionou? e a Emília lá e gente será que não deu certo? era a pílula falante né ela tinha que tá falando já né e nada Emília do jeito que estava ficou de repente não mais que de repente a Emília começou a se trimilicar toda narizinho não tava acreditando no que os seus olhos estavam vendo de repente a Emília falou e a primeira coisa que ela disse foi eca ai que gosto de sapo na minha boca a pílula tinha funcionado a boneca querida de narizinho estava falando agora e gente depois daquela frase a Emília deslanchou a falar nossa gente que céu mais lindo que céu azul olha aquela nuvem que brancazinha parece um coelhinho de repente nossa e aquela casa que casa bonita tem uma cozinha tão bonita olha que toalha mais linda que tá naquela mesa eu queria tanto ler um livro eu tinha visto um livro um dia desses um de capa azul só que aí eu fiquei na dúvida se eu queria ler o de capa azul ou de capa amarela nossa mas tem além de livros tem uns brinquedos que eu gostaria muito de brincar ai não sei ai mas eu queria também comer um bolinho de chocolate com chazinho ai que delícia um suco não sei suco ou chá não sei o que eu quero mas eu gostaria muito de brincar de comer de andar ai mas fiquei sabendo que tá na 40 deixa eu não fazer nada disso mas pode fazer essas coisas gente ela deslanchou não parava mais de falar e a narizinho já desesperada já foi logo falando com o doutor caramujo pelo amor de Deus doutor caramujo tira essa pílula corta sei lá em cinco partes né por efeito ser menor ela tá falando muito e a Emília não parava gente mas eu adoro árvores quem é que gosta de árvores árvores, flores, plantas bichos, animais eu adoro tudo isso adoro a natureza a floresta ai como eu queria ser um bichinho pra ficar numa floresta não parava de falar e o doutor caramujo pacientemente falou pra menina narizinho ui minha filha não se preocupe daqui a pouco ela para de falar isso é coisa de fala recolhida sabe daqui a pouco ela esvazia e para alguém aí conhece né cá entre nós um parênteses nessa história alguém que conhece alguém que tem fala recolhida e quando te encontra não para de falar um segundo você jamais daria uma pílula falante pra essa pessoa daria sim uma pílula né conhecem muita gente aí enlouquecida olha tem gente falando meu Deus do céu ainda bem que a Emília não tá comigo na quarentena já pensou a gente aguentar a Emília trancadinha assim na quarentena ela falando pelos cotovelos e ela não parou não gente nossa eu quero aprender a tocar violão pandeiro saxofone teclado nossa teclado gente com várias oitavas assim eu quero muito aprender ah mas eu queria também ter um cachorro um gato não parava gente a narizinho já desesperada com o doutor caramujo meu Deus do céu olha aí gente um monte de gente falando que conhece várias Emílias aí será que essa pílula falante foi distribuída e a gente nem ficou sabendo meu Deus do céu olha aqui a Rúbia tá falando que conhece um amigo que chama o Wilson que fala mais que a mulher do leite mulher do leite é aquela que bate na porta e vai lá vender leite fica falando 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 olha gente só de pensar já tô querendo ficar no isolamento não tá querendo encontrar a sua amiga Emília seu amigo Emília pois é gente horas se passaram e Emília lá ai nossa mas o que eu mais quero eu queria comprar muito um vestidinho novo porque esse vestido aqui já tá um pouco desbotado né tá meio assim um brinquedinho novo pra fazer companhia também uma messinha assim de repente um computadorzinho vai ser uma coisa maravilhosa umas almofadas queria assim de repente arrumar a minha sala colocar umas almofadas bem bonitinhas assistir um filme depois do filme um desenho depois do desenho ai eu queria cantar dançar ai enfim não sei quero fazer muitas coisas ela parou de falar ela enfim parou de falar gente devia ser fala recolhida mesmo então você ai de casa tenha paciência com o seu amigo que tá com fala recolhida tá bom prometo que ele não vai te encher o saco nessa quarentena depois de desabafar tudo e depois de tanto falar narizinho foi lá falar com a Emília e as duas fizeram planos e as duas a partir daquele dia se meteram em cada confusão em cada aventura porque né depois dessa narizinho já era pegada com a Emília imagine ela falando e ela tinha opinião pra tudo sabe pessoa cheia de opinião falante cheia de opinião exatamente essa era Emília e eram tantas as aventuras que essas duas se meteram mas tantas que acabaram indo parar num livro sim chamado Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato e tem gente me falando aí que nossa mas esse livro tá diferente eu conheci ele de outro jeito sim gente é verdade você que tá em casa é verdade esse livro que reúne todas as aventuras de Narizinho Emília Pedrinho Dona Benta Tia Anastácia mas tem muita gente nesse sítio gente não falei 5% do que tem nesse sítio todas as histórias estão aqui e esse livro sim lindo esse livro né doce gostou gostou lindo demais esse livro e o que é mais interessante nesse livro vocês sabiam criançada que essa história ó parece que é a história de alguém assim da semana passada né mas essa história foi escrita em 1920 olha que longe acho que nem a vovó de vocês tinha nascido ainda e o que é mais legal nessa edição aqui da Companhia das Letrinhas é que além das histórias ilustrações incríveis a ilustradora gente a Loli ela falou assim ai gente peraí vamos dar uma repaginada só quando vocês conhecem um desenho já aí a pessoa vai lá e fala quero desenhar de outro jeito quero ver como seria de outra maneira a Loli foi lá e ó fez várias ilustrações olha como é a narizinho no desenho da Loli olha a Emília não gente a Emília vou mostrar uma foto aqui que ninguém viu a Emília desse jeito vamos ver olha aqui quem conhece essa versão da Emília a língua continua a mesma desde 1920 gente conhecem? aí conhece? gente agora não sei se vocês perceberam olha isso gente meu vestido igual de Emília arrasei eu arrasei no look pois bem gente e essa edição além dessas ilustrações tem algo que eu acho muito interessante olha aqui papais fiquem de olho nessa informação maravilhosa tem aqui uma introdução da Marisa Lajola Marisa Lajola é uma crítica literária professora assim importantíssima para a nossa literatura e ela escreveu um pouquinho sobre essa obra falando quando ela foi escrita porque quando vocês leem alguns pais vão falar ai eu não gosto do Monteiro do Lopato não porque ele tem umas falas assim que eu não concordo realmente não é para concordar e é isso justamente que a Marisa Lajola fala ela fala gente não é para concordar mas você tem que conhecer para saber o que é errado falar e o que é certo falar então tem intervenções de todos os personagens toda vez que tem uma fala estranha assim ou a Narizinho ou a Emília para tudo gente vamos parar essa leitura aqui nesse parágrafo para conhecer e entender o porquê que esse autor está falando desse jeito então além dessa introdução como eu falei tem todas as histórias maravilhosas todas as aventuras gente se liga é muita aventura né muita aventura muito desenho no final tem um pouquinho falando também da vida do autor aí tem muita gente que está assim ai eu quero esse livro ai eu queria ver mais história eu queria ver mais desenho tá preparado para uma notícia duas notícias boas porque eu não trago só uma novidade eu trago duas logo gente até o dia 6 mais conhecido como segunda-feira né eu já sabe então de hoje até segunda-feira este livro estará disponível lá no Kindle se você não tem o Kindle que é aquele aparelhinho assim sabe pessoas modernas para ler os livros no Kindle ele estará disponível de graça o ebook até o dia 6 se você não tiver o Kindle você pode baixar no seu celular ou no computador e dá para ler lá de graça também e quando for hoje meia-noite e um mais conhecido como domingo até 23h59 de domingo também estará disponível taram também no Kindle a biografia do Monteiro Lobato para crianças que é o reinações de Monteiro Lobato e a companhia das letras vai falir desse jeito disponibilizando livro para todo mundo mas é isso que a companhia das letras quer gente todo mundo conhecendo as histórias importantes então corre lá porque até o dia 6 esse livro estará disponível lá no ebook do Kindle tá bom o ebook dentro do Kindle exatamente pessoa que tem muita tem muita familiaridade com a tecnologia e além disso se você ah Zenaide mas eu gostei tanto de você contando as histórias eu queria escutar as aventuras pela sua boca seus desejos foram atendidos meu amor dia 7 terça-feira eu estarei com vocês aqui de novo nesse horário às 14h contando mais aventuras do sítio do pica-pau amarelo exatamente mas Zenaide você falou que ia ser do dia da segunda-feira lá dia 30 até o dia 5 só que a companhia das letras ficou com medo de vocês enjoarem da minha cara então eles não Zenaide vamos fazer dia sim dia não tá bom então dia sim já não então agora o próximo dia sim vai ser na terça-feira dia 7 às 14h continuaremos com mais histórias de reinações de narizinho tem muitas aventuras gente eu que você já procurava lá esse ebook pra conhecer parte dessas aventuras porque eu vou contar também mais uma ou duas tá bom e assim gente a nossa história chega ao fim mas já tem gente perguntando não para para tudo porque a gente sabe que não acabou porque a gente sempre finaliza a história com o que muito bem se a gente abre com música tem que fechar com música gente ritual ritual e quem tá aí em casa que já conhece essa música já se prepara que é assim gente é uma música vinda diretamente lá da África lá das lonjuras da África e nesse tempo de quarentena que a gente tá sem ver as pessoas que a gente gosta é difícil família aquele parente que você ama aquele amigo só a distância que a gente tá vendo essas pessoas pelo celular pelo vídeo que nem era eu tava numa livraria agora numa festinha contando histórias pra você mas estou aqui mas não será a distância que vai nos afastar e que vai deixar de a gente falar o que a gente sente por essas pessoas então essa música ela fala justamente sobre isso sobre carinho e desejo de paz pro outro olha aí isso olha o Wilson e a Dulce também ai gente adoro quando vocês já sabem a música tem gente que não sabe que a gente vai ensinar é assim gente a letra é bem fácil funga aláfia axê axê a gente vai cantar quatro vezes e nessas quatro vezes o significado é o seguinte em você eu penso com você eu falo de você eu gosto somos amigos imagina gente você grava sua música e manda lá pra aquele seu amigo pra aquela sua amiga pro seu parente seu vovô sua vovó fala olha gente amo tanto vocês que eu vou cantar aqui uma música diretamente da África pra expressar o meu amor imagina vai ser sucesso na família na roda de amigos então se você quiser já grava e se você gravar manda pra mim também que eu quero ver você cantando tá bom todo mundo pronto olha aí meu momento então vamos lá já se ajeita na cadeira se ajeita na cadeira ai eu tô na festa da Lulu gente eu tô numa festa agora é festa de aniversário Lulu me fala aí se é festa de aniversário que a gente já canta parabéns então aqui todo mundo pronto pro nosso fungaláfia sim né as cabecinhas então vamos lá um dois três e fungaláfia axê axê fungaláfia axê axê fungaláfia axê axê fungaláfia axê axê muito bem gente ai tem gente pedindo mais vamos cantar então mais alto que a gente conseguir então pra gente formar essa roda essa sala de amor com fungaláfia todo mundo desejando coisas boas pro outro pra quem a gente conhece pra quem não conhece pra passar logo esse momento e a gente se encontrar a se abraçar por enquanto vai ser só declaração de amor virtual tá bom então vamos lá fungaláfia axê axê fungaláfia axê axê fungaláfia axê axê fungaláfia axê axê tem muita gente perguntando aqui de novo tenta de novo cantando de novo tá vendo seu pedido é uma ordem a doce tá pedindo pra explicar de novo então é uma canção lá tá a áfrica que ela ela fala sobre paz pra você e pros seus vizinhos pros seus amigos pras pessoas próximas e axê axê pra quem não sabe é uma palavra que é usado como saudação que quer dizer ânimo energia força então quando junta tudo e coloca nessa melodia diz em você eu penso com você eu falo de você eu gosto somos amigos tem muita gente perguntando o nome da música sabe o que eu vou fazer eu vou disponibilizar lá na minha página sim eu tenho uma página vou falar dela agora além de contadora de histórias eu sou atriz também então se você quiser acompanhar um pouco do meu trabalho como contadora de histórias como atriz entre lá na minha página zenaide.denard gente alguém escreve aí zenaide.denard porque se não se eu escrevo eu vou derrubar tudo que nem eu fiz ontem tá zenaide.denard aqui no instagram eu sempre vou cantar parabéns pra Lulu eu sempre publico lá contações de histórias informações sobre trabalho então deem uma olhadinha lá na página me sigam e também fiquem de olho aqui na página da companhia das letras das letrinhas e como que é gente companhia educação educação companhia esqueci mas são três páginas que a companhia das letras tem que sempre tem programação sempre tem informação de livros a pequena zar também tem muita coisa e a Lulu gente tá de aniversário olha a André já esqueci não é denard com o hino final isso Bárbara Ananda todo mundo botando aí minha página gente então vamos lá próxima história dia sete do quatro terça-feira e agora gente todo mundo junto mandando aqui um parabéns pra Lulu todo mundo de longe aí vocês gostam de festa né Lulu vai ter que mandar brigadeiro pra geral pedaço de bolo pra geral eu vou querer viu já grava aí que depois eu quero ver esse parabéns eu cantando aqui ao vivo ó tem duzentas mil pessoas aqui conectadas todo mundo cantando parabéns então Lulu essa pra você um, dois, três parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida e pra Lulu nada? toda como é que é? é? é pique é pique é pique é pique é pique é hora é hora é hora é hora é hora sim bom Lulu Lulu uhul Lulu vai ter que mandar bolo pra geral né gente ó o bolo tá pronto a Francinha mandando parabéns gente agora aqui as maricotas estão mandando cheiro pra mim ai agora ai Lulu tá recebendo um monte de parabéns até da Alemanha minha filha tu tá recebendo parabéns viu Dulce tá mandando parabéns Lulu Deus abençoe sempre arrasou Rubem mandando bolinho aqui falando bolinho bolinho brigadeiro agora ia bem né gente então eu vou fechar essa história já dei todos os recadinhos e pra quem que a gente vai mandar beijo além da Lulu que tá fazendo aniversário vamos mandar beijo pro Wilson lá na Alemanha pra Bárbara e pro Dom pra Moniquinha maravilhosa que tá sempre aqui ai Lulu ficou muito feliz que bom que ficou feliz gente adora gente feliz vamos mandar beijo pra quem mais gente as maricotinhas que estão sempre aqui seis aninhos gente ô meu Deus faz tanto tempo seis aninhos né Zanayge é faz tempo ai vamos lá vamos mandar parabéns gente olha beijo de Manaus chegando aqui pra mim é um lugar que eu tenho vontade de conhecer viu Larigora aquele beijo a Rosilene tá falando que gostou da história quem mais o Wilson também gostou ai que bom que você gostou da história Fran de Lajeada aquele beijo Olivia maravilhosa beijo ó o Wilson já tá aproveitando aqui gente a minha live pra mandar beijo pros amigos dele ó Rubia o Wilson tá mandando beijo pra você pra Olivia tá a Francine diretamente do Rio Grande do Sul beijo beijo Rio Grande do Sul seus maravilhosos Rose com coraçãozinho beijo pra você bonita vamos ver quem mais tem aqui pra gente mandar beijo ai eu amei a história ai obrigada também adoro essa história ai a Rose adoro você demais não fala assim emotiva aqui assim eu choro tô falando sério sou muito emotiva gente Louveira São Paulo não conheço Louveira não fica ai o convite tá um convite pra você me convidar pra conhecer Louveira quando acabar tudo isso Tocantins Minas Gerais Tocantins Minas Gerais é uma cidade de Tocantins que chama não de Minas Gerais que chama Tocantins é isso mesmo então beijo pra Tocantins Minas Gerais foi isso que eu entendi Dudu aquele beijo meu bem Francine beijo gente olha que dos falando beijo pros profissionais da saúde seus maravilhosos beijos e palmas gente sabe pra quem que eu queria mandar beijo bem grande um abraço bem apertado e um um carinho assim na cabeça calma vai ficar tudo bem pras mamães e pros papais que estão em casa com as crianças tendo que fazer home office tá puxado né tá puxado gente os profissionais tudo pedindo lição de casa ó meu Deus eu imagino como tá difícil pra vocês eu vejo por uns amigos então aqui eu tô tô percebendo que tá tá difícil então meus parabéns pra vocês e calma vai dar tudo certo tá respira daqui a pouco essas coisas se resolvem olha Louveira no meio do mato adoro mato gente adoro Andréia um beijo pra você pro Tutu e pro Matheus Tocantins é uma cidade da zona da mata de Minas Gerais ai gente eu adoro Minas adoro Minas olha aí a Andréia já falando ai tá difícil mesmo e beijo pros professores também porque eu tenho certeza que tá puxada a rotina deles né porque é difícil dar aula pela internet assim a gente que tá tão acostumado falar pessoalmente com as crianças né aqui ó oi Lara oi Igor aquele beijo pra vocês história maravilhosa obrigada gente também adorei adoro essa história e já sete tem mais hein vocês fiquem bem de olho gente então é isso acho que eu vou encerrar por aqui todo mundo devidamente beijado abraçado e cheirado virtualmente que não pode chegar perto então terça-feira a gente se encontra de novo aqui no canal da Companhia das Letrinhas e vocês dêem uma olhadinha lá na minha página de repente tem alguma novidade conta algum segredinho hein o que vocês acham então zenaide.denard então aquele beijo pra vocês que Deus me ilumine nos ilumine obrigada doce sempre muito querida com as palavras incríveis e é isso gente já diria Lilica diga tchau Lilica tchau Lilica um beijo e um ótimo final de semana pra todos vocês seus divos maravilhosos olha Nova Esperança do Paraná um beijo Nova Esperança Paraná ah essas histórias são maravilhosas obrigada gente para que eu não consigo sair sabe desliga você não desliga você primeiro não desliga você vai não desliga você então no 3 tá no 3 a gente desliga 1 1 e meio 2 3 desliguei 3 2 7 8 9 8 9 11 12